Iniciada a gravação da nossa aula do dia 23 de junho de 2021, ainda no período da Covid, a V4 de Jardim da Penha, em Vitória, e nós vamos continuar os conteúdos sobre o Segundo Reinado, beleza? Lembrando aí que hoje nós estamos com a participação maciça de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 4, 6, 28, 30 mil pessoas hoje na sala e olha que tem mais um monte de mochila espalhada que é o povo que está dando aquela última cagadinha, última mijadinha, trocando aquele absorventes, está me entendendo, meu velho, para poder voltar para a sala. O que tem a ver isso? Você fez cara de nojinho, Hugo Vermelho? Vamos lá, rapaz. Colé, meu brother. E aí, nós paramos na aula passada falando sobre o Segundo Reinado, senhoras e senhores. E nós paramos falando exatamente sobre a Revolução Praieira. Lembra que eu falei com vocês que é a última revolta que nós vamos ver no Pernambuco? Lembra que eu disse para vocês que tinha até uma trova no Pernambuco? Ao chegar ao Pernambuco, não se faça de arrogado. Ou você é cavalcante ou você é cavalgado. Falava justamente do domínio que a família Cavalcante exercia naquela região, sendo que os camaradas exerciam o domínio político, econômico, judiciário, policial, dono do comércio, dono das terras, dono da autoridade. E isso causava um descontentamento popular geral. E esse descontentamento popular vai ser canalizado para um partido. Na época, o Partido Liberal Radical, ou seja, um terceiro partido. Vocês viram que no Segundo Reinado tem dois partidos principais. O Partido Liberal, também chamado de Luzia, e o Partido Saquarema, também chamado de conservador. É, mesma coisa. E aqui você tem um Partido Liberal Radical. É uma terceira força. E esse partido, eu disse para vocês na aula passada, que ele é diferente, pelo fato de que ele é um partido influenciado pelo socialismo. Até então, os movimentos libertários ou liberais que vocês tinham visto, eram influenciados pelo iluminismo. E a partir de agora, nós temos uma nova ideologia aparecendo para poder influenciar. O socialismo é a bola da vez. Lembra que em 1848, inclusive, é o ano de lançamento do Manifesto do Partido Comunista. Lembra que em 1848, está acontecendo os movimentos liberais na Europa, sacou? A Primavera dos Povos. Que daqui a pouco vocês estão vendo com a Delarmo. Vocês já estão vendo a Primavera dos Povos ou não? Vai ser a próxima aula, então. A história do Brasil está coladinha com o Gugu aí, coladinha na história geral. E aí, velho, se você é socialista, você é contra a concentração agrária, você quer reforma agrária, distribuição da terra. Se você é socialista, é contra uma sociedade bipolarizada e imóvel, entre aqueles que têm o poder e aqueles que não têm. Você quer uma sociedade igualitária. E sendo um socialista, é contra o monopólio de comércio, porque todo monopólio causa exploração. Beleza? Diz para vocês que haviam três líderes. Na sua postila, você vai ver que tem outros nomes além desses. Além do Joaquim Machado, Pedro Ivo, do Antônio Borges, tem outras lideranças. E parei aqui, no Jornal Diário Novo. Os camaradas passam a utilizar, passam a ver o poder que a informação tem para convencer e dar movimento. Inclusive, eu falei para vocês que isso que vai começar aqui agora, de você fundar um jornal, ou ter um pasquim, ter um meio de comunicação para poder divulgar suas ideias, é o que torna você público, torna você popular, que faz atingir uma quantidade maior de pessoas. E o Partido Radical Liberal, ou Liberal Radical, tinha um jornal chamado Diário Novo, também apelidado de Jornal da Praia, onde o partido divulgava constantemente as ideologias ou as intenções do partido para chegar no poder. E aí eu terminei a aula falando que isso vai virar moda daqui para frente. Tanto é que quando você chegar lá nos regimes totalitários, nós vamos falar do Mussolini, e você vai ver que o Mussolini é um, e depois que ele funda um jornal chamado Populo de Itália, que é um jornal onde ele era o redator e ele divulgava as paradas, ele virou outra pessoa. Que Hitler é um, e depois que ele lança o Mein Kampf, ele passa a ser outro camarada, sacou? Porque passa a ter as ideias expostas em obras, velho. Ou em jornais, ou em livros. E esse jornal Diário Novo tornava público os ideais da revolução. O que os caras pretendiam fazer? E o curioso, que você vê a influência socialista, né? O Marx e o Engels lançaram um manifesto do Partido Comunista, né? Aqui os caras lançam um manifesto ao mundo. Os pernambucanos têm um grau de humildade diferenciado. Não é só para a galera do Pernambuco, não. É para o mundo saber o que a gente está querendo. E esse manifesto é de todos que vocês viram até agora, o que tem a maior quantidade de reivindicações. Os caras exigem liberdade de imprensa e de trabalho. Você se imaginar que até os dias de hoje os caras reclamam disso aí, dá para você ter uma leve ideia. Na época era censura em tudo, beleza? Desde que a Família Real veio para o Brasil, podia ter imprensa no Brasil. Só que tudo que fosse divulgado tinha que passar pela aprovação. Tinha que ser passada pela censura. Óbvio que tinham jornais que eram clandestinos e divulgavam sem passar pela aprovação da Família Real. Voto livre universal. Inclusive, alguns vão cogitar a possibilidade de mulheres participar. Mas quando fala de voto livre universal aqui, é o fim do voto censitário. É o simples fato de você ser cidadão e poder votar e se candidatar. Extinção de juros sobre juros que não acabou até os dias de hoje. Aí você fala por quê? Porque se você deve na sua conta do cheque especial, é juros sobre juros. Se você deve no cartão de crédito, é juros sobre juros. E eu posso te falar que essa é uma das formas que mais se retira dinheiro de quem deve, velho. É o tal do juros sobre juros. No cartão de crédito, por exemplo, você tem a possibilidade de ficar devendo mil reais no começo do ano e se não pagar, no final do ano vira três mil. Sacou? Triplica a sua dívida. E de vez em quando eu faço isso na sala, falo isso na sala, porque eu acho bastante curioso. Porque se eu pegar mil reais emprestado com o banco e ao longo de um ano sem pagar as prestações, a minha dívida vira três mil? E por que quando acontece o contrário, não é a mesma coisa? Quando eu vou lá e deposito mil reais no banco, eu estou emprestando os mil reais por banco. Por que que ao final de um ano, os meus mil reais vai virar mil e cinquenta, mil e sessenta reais e os mil reais do banco, quando me empresta, vira três mil? Você tem uma leve ideia das discrepâncias de exploração entre um e outro, né? Nacionalização do comércio. Boa parte dos comerciantes ainda eram gringos no Brasil. Ingleses e portugueses na sua maioria. Fim do Senado vitalício e do poder moderador. Lembra que de cada três senadores, um o imperador escolhia para ser vitalício. Beleza? Então, com o tempo, você vai ter um congresso composto quase que só por senadores escolhidos pelo imperador. Então, você vai ter um Senado que sempre vai apoiar o imperador no que ele quiser. Os caras vão ser contra isso. E vão ser contra o poder moderador. Pelo fato de que o poder moderador é abusivo. Ele pode vetar ou aprovar o que ele quiser em qualquer momento. Sim? Defender a autonomia para as províncias, cada uma não só ter o seu próprio governo, mas efetivamente poder escolher quem ia governar o lugar. Lembra que com o feijó se criaram as assembleias provinciais. Cada província passou até seu próprio governo, mas o regente podia nomear quem ia ocupar. Com o retorno do rei para o poder, isso continua do mesmo jeito. Tem províncias? Tem assembleias? Tem. Só que pode ter eleição? Pode. Mas o rei vai aprovar ou não o resultado da eleição. Então, se eu gostei de você eleita no Espírito Santo, eu vou dar aprovação e você vai continuar para o cargo. E se eu não gostei de você, eu uso o poder moderador e veto você. Beleza? O que? O que? Não faço a menor ideia de que Maria é essa? Não. Não. Maria Viradeira já foi, já morreu, já virou osso há muito tempo. Só vai ter autonomia para as províncias na regência com o feijó. Na época que fez a monarquia com o filho dela, filho não, o neto dela, o Pedro I, o Pedro I criou as províncias, mas sem autonomia. Ele que nomeava onde ia governar, porque a nossa monarquia é uma monarquia unitarista. Quando você fala que é uma monarquia unitarista, quer dizer que eu, rei, vou nomear todo mundo que vai governar as províncias, que na época chamava presidente de província. Quando passou na época da regência, eu falei com vocês que o poder moderador fica de lado, porque não tem imperador, e passa a ter poder executivo, legislativo e judiciário ocupado pelos brasileiros. E aí, com um ato adicional, de 1834, o feijó cria as assembleias provinciais que tinham autonomia relativa, porque elas podiam ter eleição? Podiam, mas o regente podia nomear alguém para aquele lugar. Então, não é da época da Maria. A Maria, ela acaba com todas as indústrias e fábricas do Brasil. Porque durante o período do nosso camarada Marquês de Pombal, que é antes dela, ele liberou manufaturas e fábricas de funcionarem livremente, se não concorressem com as de Portugal. Quando a Maria chega, ela fecha todas. Talvez seja disso aí que você esteja se lembrando. Tranquilo. Equiparação dos poderes. Então, seriam só três, porque é fim do poder moderador. Executivo, legislativo e judiciário deveriam ser iguais, autônomos e harmônicos. Fim do sistema de recrutamento militar, que a gente estava falando agora antes de começar a aula. Não acabou até hoje, sacou? Lembrando que esse recrutamento militar, ele era um pouquinho diferente dos de hoje. Porque, tipo assim, imagina que tem uma guerra acontecendo no Pernambuco. O governo vem do Rio de Janeiro e vai passando em estado por estado e vai pegando a população masculina e vai colocando no exército a força. Ou você vai, ou você vai. Tanto é que era muito comum, em épocas de conflito, a população masculina, para não ser captada a força para o sistema militar, fugir para o mato. Até a galera ir embora e eles voltarem. Fala, velho. Sim. Não. A autonomia das províncias é... O povo que está em casa. O Broder perguntou aqui se essa autonomia para as províncias é o quê? Elas poderem escolher o próprio governo efetivamente. Porque, como eu estava falando com a moça lá, essas províncias existem com assembleias, com governos, desde o Feijó. Só que elas não tinham autonomia plena. Porque você poderia escolher um cara para governar o Espírito Santo, mas o regente poderia não aceitá-lo. Quando volta para o imperador o poder, continua dessa mesma forma. O imperador deixava que as províncias estivessem em suas assembleias. Ele deixava até acontecer a eleição. Só que se ele não fosse favorável, o cara que foi eleito, ele usava o poder moderador e cortava. E é isso exatamente que vai acontecer aqui, tá? Vai ser exatamente isso que vai rolar aqui. Aí, ó, recrutamento militar não acabou até os dias de hoje, como eu estava dizendo para vocês. Ele continua a ter. Lembrando que está para acontecer uma reforma bastante interessante no sistema de recrutamento militar, que é incluir as meninas, sacou? E ele deixar de ser obrigatório. Ah, por quê? Porque hoje em dia existe mais gente querendo entrar do que vaga. Porque se fosse na minha época, eu estava falando com vocês, se você morasse aqui em Vitória e alistasse, você pode ter certeza e se iria. Sacou? Não ia ter nem choro, nem vela, não. Ia mesmo, né? E você acaba avaliando essa parada de outros países e a gente passa a perceber como que os povos são diferentes, né, velho? Eu, por exemplo, quando eu fui alistar, eu falei para os meninos que eu tinha namorado lá na serra e aí eu consegui um comprovante de residência de que eu morava na serra para me alistar na serra e não servir, porque lá não tem batalhão. Beleza? Nunca fui dado a Exército Marinho Aeronáutica. Já outras pessoas que eu conheço e outros amigos que eu tenho, eles queriam ser desde que nasceram. Você tem ideia? Tinha um brother que morava, era irmão de um cara que morava comigo na República. O nome dele era Lex, chamava ele de Leco. O Leco era igualzinho um bubasauro. Ele tinha mais ou menos um metro e sessenta no máximo, sacou? Parrudo, daqueles parrudos. E aí tinha um problema no pescoço, que o pescoço dele ficava só para um lado assim, não tem? Ficava com o pescoço assim. Cara, eu lembro do Leco na escola, ele batia em todo mundo na escola. Ele batia em todo mundo na escola. Ele não batia em mim, porque eu era colega do irmão dele, sacou? Batia em todo mundo. Aí, quando ele fez a idade para vir alistar, ele chegou aqui. Vou entrar no Exército, agora vocês vão ver qual é que é. Eu falei, pô, velho, você vai numa profissão daquela que foi feita para você, né, cara? Aí ele foi lá, fez a prova, beleza. Quando o resultado dele foi reprovado. Aí ele ficou reprovado justamente por causa de quê? Por causa do pescoço dele, sacou? E aí, velho, um camarada foi lá na República e falou uma pada para ele que, tipo assim, foi triste, mas eu não aguentei não, eu morri de rir, velho. O cara falou assim, pô, Leco, os camaradas não deixaram você ser soldado por causa do pescoço? Aí ele falou, é, justamente. Aí o cara falou assim, pô, mas você deveria ser o melhor soldado por causa desse pescoço? Aí ele falou assim, mas por quê? Porque você já está na posição de atirar. Você já está na posição de atirar, sacou? Aí eu não aguentei não. O Leco, talvez, se vocês que andam de Transcall e vão para a Vila Velha, um dia que você vê um camarada do Zói verdão, com o pescoço torto, baixinho, barrigudo, é ele. Você pode falar assim, Leco, sobró ele do Ronde. Você vai ver o que ele vai falar. Pode deixar que ele não vai te bater, não. Pode deixar. Não tem como. Ele tem assim, Zói é um verdão, sacou, bubaçaram a pança que vai em cima do volante. Inclusive, quando ele vira o volante, a barriga dele vai junto também. É um negócio diferenciado. E aí, meu velho? Ministros e juízes, apenas brasileiros natos, essa era a ideia. Não tem nenhum estrangeiro, nenhum português participando. E alguns defendiam a implantação de uma república. Então, se observa que é uma quantidade grande de exigências que os caras querem. E o que acaba acontecendo? Tiveram eleições. O partido da praia estava com um grau de popularidade tão grande que ele conseguiu eleger esse camarada de nome bonito que eu faço questão, que os senhores anotem, decorem, que sirva de inspiração para quando você tiver um filho, você colocar esse nome. Chichorro. Ele não precisa de sofrer. É só colocar esse nome. Chichorro. Ou, se você quiser ir falar espanholado, Chichorro. Chichorro da gama. Eu não sei. É um nome. Sacou? Chichorro. E tipo Hugo Vermelho. Significa o que é isso? Esse menino aqui. Hugo Vermelho. Fazer o que com esse menino? Sacou? Agora... Rondinelli. Significa o que é isso? E aí eu fui ver o meu significa. Rondinelli. Vem do romano Rondinellius. Significa andorinha. Eu estou mais... Para um pinguim de Madagascar. Madagascar. Mas, enfim. Continuando a ideia. É. Verdade é que concordou comigo aqui na frente. O bullying come de 80 nessa sala. E aí é. É assim que eu gosto. Sala com bullying é muito mais animada do que a sala que ninguém gasta nos outros. Gosto bullying. Bom. E aí, ô meu velho. Esse Chichorro da gama ganhou a eleição. Quando sai o resultado da eleição, vai para a mão do imperador. Aí o imperador falou assim. Pera aí. Um nome desse difícil é esquecer, né? Porque ele é bastante exótico para não falar escroto. Esse Chichorro da gama aqui, ele participou da Revolução Pernambucana de 1817. Não participou? Participou. Esse cara, inclusive, participou da Confederação do Equador de 1824. Não participou? Participou. Você sabe quando que esse cara vai virar presidente da província do Pernambuco, meu velho? Nunca. É tipo levanta a espada para cima e pelos poderes do poder moderador, eu retiro você daqui, cara. O imperador foi lá e pum, com a canetada, poder moderador, não aceitou o resultado da eleição. E olha se o Pedro era um camarada sacana ou não, hein? O cara que ganhou era um liberal radical. Ele não aceitou o resultado e colocou um conservador. E além de ser conservador, um cara que nem daquela província era. Colocou um mineiro, pô. A agitação foi total. A galera que votou no titiouro da gama não aceita. E aí os caras, de assalto, tomam a capital. Numa tarde, eles tomaram o passo recifense, que é o Palácio do Governo. Hoje mudou, hoje tem outro nome. Esqueci o nome do Palácio do Governo lá em Recife. Tomaram o poder. Tomaram o poder e agora nós vamos ser independente do Brasil, vai ser outro governo. Só que você sabe que todas as revoltas da história do Brasil, a maioria delas fracassa antes de conseguir efetivamente chegar a tomar o poder. As últimas que vocês viram no Pernambuco, que foi a insurreição pernambucana, chegou a tomar o poder. A Confederação do Equador, idem, chegou a tomar o poder. E agora a Revolução Praieira, idem, chegou a tomar o poder na capital Recife. A grande parada é você se manter depois. E aí, é só questão de tempo para as tropas chegarem no Pernambuco, meu velho, e dar um fatality. Dois para frente, para cima, para baixo, bolinha em X, velho. Escurece a tela da galera. Fatality. Vai matar todo mundo. Na ocasião, para não morrer todo mundo, o povo vai lá e faz o quê? Guerrilha. Guerrilha é o quê mesmo? É quando você tem um recurso muito menor do que o do seu inimigo. Não só em quantidade de armamento, mas em quantidade de pessoas. Então, você imagina que estão nós 30 aqui, sacou? E vai encarar uma tropa que tem mil pessoas, pô. A gente vai encarar os mil de frente, a gente vai se ferrar. Então, a ideia é o quê? Foge para atacar mais uma vez e viver mais um dia. E aí, ataca e foge. Ataca e foge. Ataca e foge. O que o governo fez? A guerrilha começou a se prolongar e o governo fez aquela boa e velha promessa de anistia. Ó, vocês não vão ganhar isso mesmo. Mais dia e menos dia, vocês vão se ferrar numa emboscada, vão ser denunciados e vão morrer. Se você vier aqui se entregar e colocar suas armas, você pode voltar para casa, você vai receber anistia. E aí? E aí, a galera que não era da liderança foi se entregando e o governo foi perdoando. Quando o Pedro Ivo, que era um dos líderes, também foi se entregar, aconteceu com ele, igual aconteceu com Raimundo Gomes, o cara preto lá da balaiada. Ele se entregou e aí o cara fala, ó, eu prometi anistia, mas eu não falei que eu prometi anistia para quem era líder da revolução. Então, você está fora? Já prendeu o cara e condenou o camarada à prisão. Então, mais uma revolta, onde ela tem uma série de exigências, onde consegue chegar ao poder, mas não consegue se manter e vão ser derrotados, beleza? O que vai cair de revolução praeira? O ideal socialista. É a primeira que tem no Brasil com esse ideal e também já vai ser derrotada. Essa próxima parte de conciliação partidária, aí é aquelas partes de história do Brasil que eu falo que elas são bem mais fáceis que história geral. Aí você fala por quê? Porque o próprio nome já fala, né, velho? Se, na moral, cai uma questão dessa da prova, o que foi a conciliação partidária que ocorreu no segundo reinado? Pô, se você não acertar, vai ser difícil você conseguir aquela vaga de medicina, aquela vaguinha lá, né? Aí você fala, por quê? Pô, porque se conciliou, né, irmão? Os caras resolveram que, já que liberal e conservador são farinha do mesmo saco, são vinho da mesma pipa, ambos representam os membros das elites, sejam classes médias ou classes altas, nós vamos ficar votando contra tudo o que o outro propõe? É votar contra aquilo que eu quero também. Aí você fala, pô, mas é uma ideia simples, né, Rodinelli? É, mas eles vão fazer isso só duas vezes durante 50 anos do segundo reinado. Na aula passada eu expliquei por que isso não acontecia de forma perene. Porque você imagina que tem, por exemplo, no Congresso, 300 vagas. E tem 3 mil candidatos do Partido Liberal e Conservador disputando. Então, vai ter competição entre eles para ver quem tem o privilégio de ocupar a vaga. Mas, nesse momento, liderados pelo Honório Hermeto Carmeiro Leão, sacou? Os caras conseguiram retirar os mais radicais dos dois partidos e com a necessidade de realizar reformas para promover o desenvolvimento do país, diga-se, café, ferrovia, mão de obra imigrante, ou nós que temos objetivos comuns, nos unimos nesse momento, votamos e aprovamos, ou nós mesmos nos boicotamos. E aí, em cinco anos, eles conseguiram aprovar as reformas que eles queriam, como eu estou te falando, evitar que a escravidão acabasse em tempo recorde, facilitar a vinda de imigrantes para o Brasil, facilitar o desenvolvimento de ferrovias e da cafeicultura. Fez isso, já foi um para o lado, outro para o outro e acabou. Cinco anos apenas de conciliação. Inclusive, tivemos um Ministério de Conciliação, que, diga-se por passagem, está fazendo falta no Brasil nos tempos atuais. Aí você fala, por quê? Porque o nosso rastro está sendo tão grande que quem entra leva só pessoas do lado dele. E aí, quando você leva pessoas só do lado dele, o projeto do governo anterior vai para o espaço. Olha para você ver o que aconteceu no Uruguai. No Uruguai, o camada que acabou de assumir o poder, ele montou um Ministério de Conciliação. Tipo assim, para eu ter governabilidade, é preciso eu ter a possibilidade de negociar com os outros partidos, para eles também terem espaço no meu governo, e eu conseguir aprovar as coisas, sacou? Só que, no caso brasileiro, parece que os radicalismos, tanto de um lado quanto de outro, não permitem que tais alianças sejam feitas. Seria inimaginável você ter um Ministério bolsonarista composto por petistas, metade deles, sacou? E o contrário é verdade também. É difícil de imaginar, bastante difícil. Eu falei isso na outra sala, a Almeida falou assim, mas o Lula já está fazendo uma aliança com o Fernando Henrique Cardoso, e eles foram inimigos políticos. Eu falei, velho, antes deles serem inimigos políticos, eles eram aliados políticos. Se tornaram por ocasião, sacou? Porque se você for pesquisar na internet aí, você vai ver nenhuma nem duas, não. Vão ver dezenas de imagens com Lula e Fernando Henrique Cardoso na mesma cena, fazendo o mesmo movimento, sacou? E entramos agora na parte de Economia e Sociedade. Nessa parte de Economia e Sociedade, a gente vai ver a Era Mauá, vamos ver, meu velho, o problema da mão de obra, vamos ver o fim do tráfico negreiro, o fim da escravidão e, principalmente, o café. Beleza? Para começar a falar de café, você vai sacar que o Brasil, mais uma vez, vai ser salvo por um produto que não é daqui. O primeiro produto que vai dar lucro para o Brasil é efetivamente daqui, que é o Pau Brasil, mas foi extrativismo, ele já era nativo. Depois da cana-de-açúcar, não é daqui. Nós importamos mudas, plantamos e somos o maior produtor de cana até os dias de hoje. Tabaco, aqui tinha alguns tipos de tabaco que os indígenas utilizavam, mas outras espécies de tabaco vieram para cá para poder também virar plantation. Algodão, outras espécies de algodão também vêm para cá. Já existia algumas, beleza? E o café? O café não existe aqui. O café é de origem asiática e que, com a presença dos árabes na Ásia, leva esse café para a África. Você vai ter na África café selvagem, pode crer? Assim como você vai ter na Ásia café selvagem também. Como assim café selvagem? Café que dá no meio da floresta. Então, é um pé aqui, outro pé lá em 200 metros, outro pé lá a 400 metros de distância. Árvores mesmo. O mais interessante, quando a gente vê uma lavoura de café nos dias de hoje, você observa que as lavouras de café têm os pés mais ou menos à altura que dá para a sua mão chegar na copa. Um pé de café, se você não cortar ele, ele vira uma árvore imensa. Imensa mesmo. De 4, 5, 6 metros de altura. Para você poder pegar o fruto, você vai ter que colocar a escada. Só que a gente sabe que quanto maior fica a árvore, menos café ela dá. Quanto mais velha ela vai ficando, os seus galhos, menos café ela dá. Então, por isso que o pessoal arranca as lavouras ou simplesmente corta para ela brotar de novo, beleza? Esse café de origem asiática vai entrar em contato com os árabes. Os árabes que fazem um comércio da Ásia para a Europa e para a África trazem esse café. Esse café sai da Ásia, passa pelo norte da África, Etiópia, por exemplo, sacou? Os árabes entram na Europa. Lembra que a nossa primeira matéria esse ano foi sobre formação de Portugal e nós falamos da guerra de reconquista para expulsar os árabes? Os árabes, a presença árabe na Europa levou o costume de beber o café para a Europa. E a importância dos árabes na divulgação do consumo de café é tão grande que o principal café do Espírito Santo carrega eles. É o arábica. Aí você fala, pode crer. Não existia conilon ainda, pode crer? Porque hoje nós temos dezenas, centenas de variedades de café. Existe café para cada tipo de solo, para cada tipo de relevo, para cada tipo de altitude. O que planta lá em casa, por exemplo, é o tal do arábica A49. Catuaí vermelho A49. É o que é feito para aquela altitude, para aquele tipo de terra, para aquele terreno. Sacou? Se você pegar aquele café lá de casa e plantar ali em São Mateus, colatina, linhagem, vai danado. A mesma coisa acontece se pegar os de lá e levar lá para a Iona. Os cafés conilon são cafés de regiões mais quentes, enquanto os cafés arábicas são cafés de regiões mais elevadas, beleza? Esse café, ele vai cair no gosto europeu? Não que o europeu já não consumisse outras bebidas. Já consumia, mas consumia uns chás, que na maioria das vezes eram chás calmantes. Já o café, ele faz exatamente o contrário. Ele é estimulante, beleza? E num momento em que você começa a fábrica, indústria, revolução industrial, a necessidade de se produzir, de se trabalhar e de se manter acordado, ela é imensa. O café vai servir e vai servir muito bem. Lembrando que esse café árabe que eles bebem é um pouco diferente do nosso, porque eles já vão jogar o pó diretamente na água, sacou? Vão mexer e vão tomar. Tanto é que aqui no Espírito Santo, que nós temos um montão de família de origem árabe, ou se você não conhece nenhum, porque lá no sul do estado tem um monte. Iuna, Alegre, tem um monte de árabe lá. Árabe, Deus, um monte. Os camadas tomam um café com o pó dentro, sacou? E aí tem até uma tradição, né? Das mulheres de verem o futuro no fundo da xícara, analisando a borra de café como que fica, sacou? É, bobeirinha, mas é. É costume, mas é. E aí? E aí nós bebemos de forma bem diferente. E diga-se que, por passagem, bebemos de forma errada. Aí você fala, por quê? Nós não somos os maiores consumidores de café do mundo. Consumimos pouco café. Deveríamos consumir mais. Se comparado com o cara dos Estados Unidos, eles consomem quase 20 vezes mais do que um brasileiro. Só para você ter uma leve ideia. Dá para você perceber isso quando você chega em uma padaria e você pede um cafezinho. E se você for nos Estados Unidos, o menor café é 300 ml. O menor, sacou? É 300, 500, 700 e um litro. Aquele estubão que você vê assim, que você acha que a Coca-Cola é café. Com aqueles donuts, que as rosquinhas, pode crer, velho? Mas lá tem café descafeinado, que eu não entendo, está me entendendo? Tem uns troços. Enfim, é igual cerveja sem álcool também. Mas enfim. Daqui a pouco vai ter um cigarro sem fumaça e assim vai. Mas está valendo. E aí, meu velho, o que vai acontecer? Umas diquinhas básicas. A primeira coisa, que se você for comprar um café, não compra o café mais barato, não. Você achar assim, ah, café é tudo igual, vou comprar o mais barato que tiver aqui. Não é. O mais barato é o pior. O mais barato é o pior e é o pior mesmo. Você pode ter coisa boa, barata. No caso do café, não é. Ah, por quê? Porque o café mais barato é aquele que tem quase nada de grão. Ele tem palha, ele tem folha, ele tem casca, sacou? Ele tem bosta de galinha, de passarinho, de cachorro, que mija em cima, caga em cima. Só e só. Aí você fala, por quê? Vamos fazer um tour lá em casa que você vai ver como é que é. O café acabou de chegar da lavoura, joga no terreiro. Imagina essa sala aqui. Galinha, peru, pato, ganso, marreco, os cachorros. Todas as aves da região posam em cima. Aí você acha até bonitinho. Os jacuzas. Os jacuzas é bom porque... E aí vai lá, meu velho, e começa e acha que... Nossa, que linda, lá os comendo os bichinhos que estão no meio do café e cagando. Eles não param de cagar. E quando você vai lá e coloca aquele café para pilar, a máquina de pilar o café não separa a bosta do passarinho e do café. Vai para o grão, sacou? Vai para a saca. E o que eu fico mais chocado não é isso. Porque quando você vê na saca, você não vê bosta de passarinho no meio. Aí você torna o café e vai lá e coloca para o cara provar. O camarada que vai provar, já viu os provadores de café? Os caras fazem curso para serem provadores de café. Sacou? É até bem estranho você ver os caras experimentando. Dão umas puxadas diferentes, gargareja, puxa, sacode. Puxa pela boca, puxa pelo nariz, joga aquilo no chão, pega outra xícara. É nojento, é nojento. Uma raspação de garganta, sacou? Um troço meio diferente. Mas ali ele fala, esse café deu tal, esse café deu outro tal e esse café deu outro tal. Um dia eu fiquei muito bolado. Meu irmão tem o costume de passar perfume, eu não gosto de passar perfume. Eu bado no máximo chubacê aqui para poder não ter um subaquinho ardendo, sacou? E sem cheiro. Cheiro é meu mesmo. Fedendo eu não fico. Agora desses outros perfumão aí que parece que está chegando uma nuvem de perfume perto da gente. Meu irmão é o contrário meu. Inclusive ele passa até na mão. Que eu acho escroto. Porque você vai pegar na mão do cara, daí a pouco você vai embora com o cheiro do cara, velho. Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, ficar andando com o cheiro do outro na gente é nojento, velho. E aí o que aconteceu? Meu irmão foi lá com esse costume. Falei, pega lá o café que eu vou levar para poder fazer a avaliação do café. Ele pegou com mãozão, sacou? Pegou com mãozão. O cara que bebeu o café falou assim, você lavou a mão quando você pegou esse café? Olhei para ele e falei, não. Qual é a sua, cara? Aí ele falou, bebe aqui que você vai sentir o gosto de perfume. Bebi, bebi, 10 xícaras. Que gosto de perfume porra nenhuma que eu senti. Mas o camarada sentiu, velho. E agora eu estou melhor. Porque agora eu conheço, dos provadores de um, eu conheço dois. E quando o provador é seu amigo, o café fica, ó. Muito melhor. É outra coisa que eu descobri. A amizade melhora o gosto do café. Sacou? Aí agora eu tenho dois provadores, eu só levo neis. Não levo em outro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode levar que vai dar 100 reais a menos por saca de diferença. Compre um café um pouquinho melhor, velho. Um café de dois, três reais um pouco mais caro. Um café que é embalado a vácuo, sacou? Embalado a vácuo que é para exportação. Não vem com bosta de passarinho. E aí na hora de você fazer o café, já vai lá igual um tarado. Ferver a água. Ah, eu vou ferver a água para matar os bichinhos. Que bichinhos? Você pode pegar a água do seu filtro, porra. Ah, é mesmo, né? Ah, já é filtrada. Pega a água do seu filtro, bota para poder esquentar. Quando ela começar a borbulhar, você desliga. Começou a borbulhar, não deixa. E desvicar tudo, igual um vulcão, não. Aí você fala, por quê? Porque se você pegar aquela água de 100 graus e jogar em cima do café, você acabou de acabar com o café. Aí você fala, por quê? Porque você vai queimar o café, né, velho? Aí a minha outra sala. Mas ele não é torrado. Eu falei, justamente. Ele já é torrado. Você quer queimar o torrado. Ele já está no grau dele, está me entendendo? E aí, vai usar coador de papel, que é o que a maioria usa? Joga a água primeiro só no coador de papel, sem o pó. Sem o pó. Ah, por quê? Porque aquela primeira água que vai descer ali vai levar ao gosto de celulose e você joga fora. Faz o teste uma hora. Pega o seu coador de pó, de papel, e joga só a água e bebe um golinho daquela água. E vê se ela não tem gosto de celulose. Depois que você passa a primeira aguinha naquele coador e joga lá fora, aí sim você vai coar com o café, com o pó. Movimentos circulares. Ah, isso aí é viadagem, Rondinete. Não, não é. Movimentos circulares para a filtragem ser vagarosa. Sacou, velho? E descer conforme tem que ser. E faça a quantidade de café que você vai beber naquele momento. Não tem esse negócio, igual eu vejo uns tarados aqui com a garrafa de 5 litros de café em cima da mesa. Cadê que esses camaradas estão aqui? Sacou? Faz o café 7 horas da manhã e está aqui estudando até 10 da noite, bebendo café com os olhos talados. Sacou? Igualzinho o Naruto na hora que ele vira seninho. Sacou? Que os olhos dele viram aqueles do sapo. E aí, meu velho? E aí? O café, se você fez o café, em meia hora ele começa a oxidar. Em meia hora. E se você adicionou açúcar no café e deixou na garrafa, em 15 minutos ele inicia a oxidação. Não. Se você pegou o café e colocou na garrafa, a oxidação independe. O oxigênio dentro da garrafa, justamente. Ele vai iniciar a oxidação. Então, se você fez o café e bebeu, você tem as propriedades positivas do café. Se você deixou o café passar um tempo na garrafa, você está bebendo um café oxidado. É o contrário que vai acontecer com a sua saúde. Não dá nada. Não dá energia, não dá disposição, não dá nada. É água preta com gosto de café. Pronto, acabou. Sacou? E se colocar o açúcar aí que oxida mais rápido mesmo. Então, é café amargo. Sua papila daqui a pouco ela acostuma com aquele gosto. Sacou? E o café não é amargo de verdade. É você que está acostumado com o excesso de doce. E se você está acostumado com o doce, na hora de tomar o café amargo, pega uma bolachinha, pega lá uma broinha. Gosta de bro, minha filha? Hã? Broinha. Pega uma broinha de fubá, talicô, reserva doce com café amargo. É show de bola. Você vai ver que é outro padrão de café. Faz, depois me fala. E a última dica do café, vai no Mercado Livre e compra um negócio que se chama moca italiana. Moca italiana é como se fosse um bulezinho dividido em três partes. Não precisa de filtro porque é só nele. Você coloca o pó no meio, a água embaixo. De acordo que a água vai fervendo, o vapor sobe, passa pelo pó e vira o café em cima. É outro grau. Tem essas mocas de uma dose, três doses, cinco doses. Você faz o café assim, quatro, cinco minutos, rapidinho, bota e já é show. Esse café que vem para o Brasil, começa a se tornar grandes plantações de café. Primeiro, porque o Brasil tem potencial para fazer isso. Brasil é um dos poucos países que pega uma padrão que está no meio do mato e faz ela virar uma plantation. Como eu falei, fez isso com cana, tabaco e algodão. Vai fazer com café. Nós somos o pioneiro. Procura europeia. Igual era na época da cana. Todo mundo queria cana. Agora todo mundo quer café. A ausência de concorrente. Igual a cana. Ninguém produzia. Moca italiana. Moca italiana. Vê se você acha aí. É, isso aí. Isso aqui é das minhas. Gosto de fazer um bullying e já está conferindo. E aqui, ó. E a vinda da família real. Aí você fala assim, por que a vinda da família real? Ela que vai popularizar. Achou? Isso, Teteia. Justamente é 59 cruzeiro. O quê? Aí o povo lá de trás. Aqui, ó. Aí você, conseguiu chegar aqui, meu filho? Vou dar um zoom, tá? Vou dar um zoom. Aí apareceu só o Cisar. Rapaz, aula presencial é a melhor coisa que tem, velho. E com muita gente é muito melhor ainda, velho. Vinda da família real populariza o consumo do café. A galera no Brasil nunca tinha visto. Então os caras começam a olhar e falam assim, o que é aquela bebida preta que os caras estão tomando? E aí, começam a querer copiar e começam a beber e caem no gosto. E é o que é hoje. Agora, esse próximo passo, as tarifas Alves Branco e a Lei Eusebio de Queiroz, elas estão na parte mais à frente da sua apostila. Mas por que eu coloquei elas aqui? Para você entender como que essas duas coisas vão auxiliar no desenvolvimento do café no Brasil. E eu falo ela de uma vez, não preciso falar ela depois. A tarifa Alves Branco foi uma tarifa criada que aumentava as taxas sobre os produtos importados. Lembra que, por exemplo, a Inglaterra, nos tratados de 1810, pagava só 15%. Depois que o Brasil ficou independente, a Inglaterra renovou os tratados de 1810 por mais 15 anos. Ela pagava só 15%, beleza? Agora, em 1844, o Brasil cria uma lei, uma tarifa, chamada tarifa Alves Branco, que eleva as taxas dos produtos importados para 30% até 60%. Então, se a Inglaterra, por exemplo, pagava só 15%, agora a parra, no mínimo dobro, podendo pagar até quatro vezes mais. Responde, o que isso tem a ver com o café? Tem a ver com o café na medida em que, se o produto importado agora vai entrar no mercado brasileiro caro, ficou caro porque tem imposto alto, é um desincentivo ao consumo do produto importado. Então, sobra dinheiro. E esse dinheiro que sobra, porque você não está comprando produto importado, porque ele está caro, esse dinheiro que sobra você pode aplicar em outras atividades, como, por exemplo, o café, sacou? Ou, como, por exemplo, consumindo café. A Lei Eusébio de Queiroz é na mesma linha de raciocínio. Você sabe que a Lei Eusébio de Queiroz, ela define o fim do tráfico de escravos para o Brasil. Quando a Lei Eusébio de Queiroz foi criada, ela ratificou a Lei Feijó. Lembra que a Lei Feijó de 1831 falava a mesma coisa, fim do tráfico de escravos para o Brasil. Só que naquela época ela existia, mas não funcionava porque não era fiscalizada. Agora não. Agora, a Lei Eusébio de Queiroz é fiscalizada nacionalmente e internacionalmente. A quantidade de escravo que vai chegar vai ser muito reduzida. O preço do escravo vai lá na estratosfera. Então, o escravo ficou tão caro que vai ser um desincentivo você comprar escravo. Então, sobra dinheiro, já que você não está comprando escravo, para você aplicar em outras coisas, como, por exemplo, na indústria, como, por exemplo, no café. Pode crer? Então, essas duas leis funcionam para poder coibir o consumo, guardar dinheiro dentro do país e incentivar a aplicação em outros setores, como na indústria e como no próprio café, seja na plantação ou no consumo. Beleza? O café vai iniciar no Vale do Paraíba e observa que o Vale do Paraíba não é na Paraíba, é Vale do Paraíba, não é Vale da Paraíba. Esse Vale do Paraíba vai pegar do Rio Paraíba, que vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Aqui dá para você ver de forma ampliada. O café começa no Rio de Janeiro, daí o café se expande para Minas Gerais e São Paulo e depois se expande e atinge o Espírito Santo. Diga-se por passagem, é a partir do momento que o café chega no Espírito Santo que o Espírito Santo realmente dá uma bombada. Aí você fala, por quê? Porque até 1870, olha só isso, hein? Até 1870, só 17% do Estado do Espírito Santo era ocupado. Só 17%. E aí, como os caras começaram a plantar café no Rio de Janeiro, depois o café vai para São Paulo, vai para Minas Gerais, o preço dessas terras em São Paulo, Minas e Rio inflaciona muito. E aí a galera queria continuar plantando café, mas as terras em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro muito caras. Aí os caras pensam, pô, existe o Espírito Santo, né, cara? Ah, meu, existe o tal do Espírito Santo. Será que as terras lá são boas para café? Ó. Será que lá tem clima e altitude boa para o café? Ó. Será que lá a terra é barata? É a mais barata de todas. De todas que podia plantar café era aqui. Ou os senhores acham que veio esse monte de imigrante italiano para cá à toa? Vieram para cá porque é onde tinha terra para plantar café mais barata do Brasil inteiro, filho. Beleza? E aí? E não só eles. Paulistas, cariocas, mineiros, baianos, italianos, alemães. Esses vão se infundir aos capixabas originais e fazer os capixabas de hoje. Daí você entender que nós temos influência desses caras em grande parte. Festa da polenta, festa de não sei o que lá. Ou o pessoal que fala, e aí, velho? Isso é influência mineira? Ou o cara que fala, e aí, brother? Influência do carioca? E agora nós estamos na fase paulista? E aí, mano? Mano, mana? Pocar é nosso. Aí o daqui é mesmo, pocar é daqui. São as poucas coisas que nós falamos, sacou? E que o capixaba gosta de zoar também e falar também do nosso modo de falar, né? Porque, de acordo com aquele Pasquale Neto, aquele cara da língua portuguesa, já viram aquele programa TV Cultura? Nossa Língua Portuguesa? Tem um linguista lá, e o Gode Língua Portuguesa, ele fala que tem os dois lugares que se pronuncia melhor. O idioma são em duas capitais, a do Espírito Santo e a do Maranhão. Onde você fala o português mais liso e sem muitas entonações diferentes, sacou? Sem muito sotaque. Só que eu acho curioso, porque quando você vai para um outro lugar, os caras percebem que você tem um sotaque diferente, sacou? E aí, quando eu estava, por exemplo, em Goiás, os goianos têm um sotaque... Não estava o cara lá ainda, né? É, o Lázaro não estava lá ainda. Senão eu não tinha ido lá. Ai, meu pai da glória. E aí, meu velho, o que que acontece? Eu fui visitar um amigo lá na Fama Pescar, aí ele, eu conversando com a família dele, ele falou assim... Nossa senhora, porcão, você fala engraçado demais, dá conta, senhor. Aí eu falei... Você acha mesmo que eu falo engraçado? Se você for lá em Vitória, eles vão rachar o bico de ver você falando, velho. Nossa senhora, porcão, você fala engraçado demais, senhor. Falei, isso aí que é engraçado, é porcão, leitoa, judeu dos infernos, leitão, é tudo. Menos Rondinelli, chamar de Rondinelli é difícil. Meu pai não me chama de Rondinelli. Ele colocou o meu nome, ele fala Ronelli. Ele não consegue, sacou? E aí, velho? Numa primeira fase, quando o café começou a ser produzido, é igual quando você começa tudo na vida, né, velho? Você não tem experiência. É igual quando você foi dar a primeira bitoca na boca, você treinou na mão, treinou no braço. Mas quando foi para a vida real, foi uma derrota. Pelo menos a minha foi. A primeira menina que eu fui dar um beijo na boca, eu estava de 13 para 14 anos de idade. Jaqueline o nome dela. Jaqueline, lembro, perfeitamente da Jaqueline. Aí eu dava beijo na boca da menina, o tanto de dentada que eu dei dente no outro. Eu não sei como é que o meu dente não quebrou, nem rachou. Porque de vez em quando era dentão com dentão toma. E eu fiquei mais bolado ainda, que depois de dar um beijo, a menina ia lá e cuspia. Beijava, cuspia. Beijava, cuspia. Aí depois que ela deu umas cinco cuspidas, eu falei, ei, Jaqueline. O que que tá acontecendo, velho? Você tá cuspindo assim. Ela falou, é porque minha boca enche de saliva. E eu não sei o que é que eu faço. Eu falei, engole essa porra, minha filha. Eu tô engolindo a sua aqui, vai lá, engole também. Até você saber como é que o negócio funciona, demora um tempo, sacou? Café também é a mesma coisa. Você não sabe qual que é o espaçamento, você não sabe qual que é a distância de pé a pé, você não sabe qual que é a distância entre carreiras, você não sabe se ele gosta de terra alta ou baixa, de clima frio ou quente, não sabe. Então as pessoas vão aprender isso por tentativa, acerta e erro. Tentei, deu certo, eu continuo. Tentei, deu errado, já era. E eu posso te falar mais uma coisa? Continua assim até os dias de hoje, porque o café não parou de evoluir. Eu plantei uma lavoura no final do ano passado, em dezembro. Tá lá, já tá desse tamanzinho assim, uns pés de café, uns bonitinhos, umas teteias, sacou? E aí os camadas passam perto da lavoura, vê a lavoura bonita, eles param e vão na sua casa. Na sua casa bate lá fora, ô, fulano, a lavoura é sua? É. Pô, tá bonita, hein? Parabéns, valeu, obrigado. Qual café é aquele que você plantou? E aí começa uma sequência de perguntas, sacou? E tipo assim, específica, os caras sabem. Qual o café que você plantou? Qual a profundidade da cova que você fez? Você colocou qual o espaçamento de pé a pé? Você colocou qual a quantidade de adubo? E tipo, ninguém amarra a mixaria pra ninguém nessa questão. Ninguém. Aí você fala, por quê? Porque se o café de um prospera, e ele ensina como os outros fazem, os outros também prosperam, sacou? E a ideia é de que se você tem na região um café de qualidade, o preço geral do café naquela região cresce. Então, na Iuna, por exemplo, o café é visto como um café de excelente qualidade, ó, há muito e muito e muito tempo. E outra coisa, se você não ensinar, ele vai perguntar pra outro ou vai piranhar sua lavoura, sacou? Vai jogar alguma coisa lá no meio, é igual pedir muda das coisas. O camada passa lá e viu uma planta tal, ele fala assim, você tem mudinha? O café chegou no Brasil assim. Você vai lá e toma o café na casa da pessoa, fala, pô, que produto maneiro, o que que é isso? Só é café aquela planta ali, aí o cara vai e fala, você tem semente dela? Ou você tem uma mudinha pra eu levar pra casa? E é bom você ter. Porque se você não tiver, ele vai vir de noite, vai roubar e vai levar a si mesmo. Sacou? Vai. Vai porque tem duas coisas que acontecem lá em casa que são inacreditáveis. Eu levei dois pastores alemães lá pra casa, já tem um tempo, da polícia militar, tem um brother da polícia. Aí ele fez um preço melhor pra mim, eu levei dois pastores. Pastor daqueles pretos, igual uns lobos, velho, os bichos são grandes. Aí os caras vão lá com as cachorras dele, vão colocar aí minha cachorra com o seu cachorro. Falei, não, velho, eu comprei dois machos justamente pra não ter nada disso aqui, velho. Sabe o que os caras fazem? Pegam as cachorras de noite e jogam por cima da grade e deixam as cachorras lá no meu quintal. Eu amanheço com os cachorros tudo colados um no outro, cara. Sacou? E se você acha que isso é trash, eu tenho um cavalo lá, um cavalo bonitão, sacou? Registrado, tal e coisa. Também pra poder ganhar dinheiro. Ah, por quê? Porque cada égua que vai lá, pra ele poder correr, pra ele poder cruzar, e o copo barato, é uma saca de café. Todo mundo tem café lá, deixa sua égua aqui comigo três, quatro dias, uma saca de café tá valendo. Fica, mas não paga não. É isento na propriedade, abre a porteira, coloca a égua pra dentro e vai embora. Sacou? É, é uma derrota. Então, tipo assim, quando os caras chegam lá pedindo, agora eu deixo. Pra não criar problema e você não querer me levar pro lado da criminalidade. Quer calça cachorro? Joga aí, vai lá. Ah, o cavalo tá lá também. Vai lá, fica à vontade aí, ó. E a liberdade é tão grande que eu nem preciso de estar lá pra eles fazerem isso, sacou? Por conta própria, eles já vão fazendo. Se você for lá em Una, eu acho que é o lugar que mais tem mestiço de pastor alemão do Espírito Santo. Os vira-lata tudo de Una, agora é pastor alemão. Na aula que vem a gente continua. Beijo pra vocês. Adiós, muchachos, companheiros e amigos. Falou, galera, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.